Privacidade de dados. Pessoal, essa palavra, ela tem muitas pronúncias, né? A palavra dados pode ser data, data, data. E como tá aí na transcrição fonética, pode ser data, data, data. E também, pessoal, pode ser data, data ou data, depender do inglês. Então, essa palavra realmente ela é bem problemática, tá bom? A palavra dados, em inglês, tem 350 mil pronúncias, né? Então, é normal que essa palavra seja difícil mesmo. Então, vamos lá. Vou revisar todas. Então, vou começar com a transcrição que tá aí. Data, data. Agora com o TEP. Data, data, data. Agora com a vogal Ash. Data, data. Agora com a vogal A. Data, data, data. Ou data, pode ser. E a palavra privacidade também. Pode ser privacy, privacy. Ou pode ser privacy, privacy. Pessoal, existem algumas palavras no inglês que você pode mudar a pronúncia. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Você tem a palavra direto. Direto, no inglês, pode ser direct, direct. ou direct, direct. A mesma coisa com a palavra privacidade. Privacidade pode ser privacy, privacy. Ou então, privacy, privacy. Então, assim, tanto faz. Se você quer falar direto, direct ou direct. A mesma coisa. Tanto faz se você quer falar privacidade, privacy ou privacy. Acabei de lembrar de outra. Civilização. Civilization. Civilization. E tem gente que fala civilization. Civilization. Tanto faz. Algumas palavras podem ter essa dupla pronúncia.